E aí manos e minas do Mineirão, cheguei nessa porra, pra trazer as principais notícias da semana do Cruzeirão Cabuloso, e se você quiser que eu traga mais um semana que vem, deixa seu like aqui no vídeo, quanto mais curtidas tiver, mais eu vou saber que vocês gostaram, então dá o like ae caralho, bora começar. O Cruzeirão estreou um novo terno pra fazer os treinos, o uniforme é composto com tons azuis nas costas, e a frente da camisa, assim como o calção, bem parecido com o uniforme de jogo do City, KKKK, já a roupa dos goleiros tem um tom diferente, com verde nas mangas, e amarelo na blusa térmica, usada por debaixo do uniforme. Legal! O uniforme oficial pra temporada 2018 deve ser lançado no jogo contra o RT, no Mineirão. A princípio não há muitas novidades de mudanças, mas o que deve continuar é o azul celeste do Cruzeirão. No sub-20, o Cruzeiro começou os preparativos pra libertadores da categoria, onde nóis tá no grupo B, com os times do Libertar do Paraguai, Radio Plate do Uruguai, e Deportivo Leiquidade do Equador. E pra nóis competir na maior competição das Américas, alguns jogadores dos profissionais foram chamados para fortalecer o elenco. São eles, o goleiro Vitor Eudes, o volante Nonoca, e o zagueiro Arthur. O nosso técnico Emerson Ávila ainda terá reforços vindos da Copinha pra menores infratores. Chegaram o lateral esquerdo Rafael Santos, do Mirasol, e o atacante Nael, vindo do Nova Iguaçu. Vamos ver se agora depois de reforçar o elenco, nóis não passa vergonha que nem fez na Copa São Paulo. Nessa semana tivemos o último reforço apresentado em coletiva. David vai receber a prestigiada camisa 11, do Macho Carlson, que infelizmente saiu do nosso time. Tô zoando. KKK. Se liga em um pouco da entrevista do moleque acompanhada pelo Leôncio do Pica-Pau, e do ex-zagueiro do Cruzeiro, Marcelo de Dian. Quando teve essa situação lá nesse imbróglio com o Vitória, o Itaí chegou a falar assim que você não voltava pro Vitória nem amarrado. Você não viu nenhuma corda por aí não, né? Tá 100% tranquilo. Não, isso aí é a vontade de ficar, né? Desde o primeiro mando que eu cheguei, pela estrutura que o Cruzeiro tem, pela confiança que todos me passaram, pela confiança do mando, que é o mais importante. Então o que me cabe é retribuir tudo a eles. O Cruzeiro segue em treinamento pró-clássico de maior relevância do Estado. E vamos fazer um resumão do que aconteceu durante a semana na toca da Raposa 2. Rapinha se chocou com o Digão, famoso negão do WhatsApp, que depois o pesadelo reclamou de uma pancada na perna direita. Mas pôde ficar despreocupado que não aconteceu nada, e que o Messi com muito mais habilidade, tem grandes chances de jogar o clássico. Já o Fred chegou no treino como uma indisposição estomacal, a famosa diarreia. Mas o Mister Satã conseguiu começar a atividade e participar dela normalmente. É bom maneirar nas picanhas que a torcida agradece. Tiago Senador Neves e o Edilson Catuaba também não treinaram junto com todo o time. Ao tudo que aprece não é nada grave. Tiago Neves, o Deus Supremo do meio de campo tem grandes chances de não jogar domingo, pois ele não voltou aos treinos diferente do Edilson. Mas vamos aguardar. O Romerito e o Superman Cuejo também fizeram um trabalho físico em campo. E tem grande probabilidade de serem relacionados. Rafael Amica Der Marques também esteve perto de sair do Cruzeirão. Teve algumas sondagens do time do Tapetão e da Chape, mas nenhuma com sucesso. E pra quem já tirou do Cruzeiro, Pelelber, Macho Carlson, Brian, Lennon e outros. O Mitair Machado tá de parabéns. E agora se negociar o Marques pra outro time. Puta que pariu. O tri da Libertadores já vai virar mais que realidade. Nesse momento vamos falar sobre o clássico entre os dois maiores times de Minas Gerais. Cruzeiro vs América. Domingo às 5 horas da tarde. E o gigante da Pampula vai estar bonito demais. Na quinta-feira, o Cruzeiro divulgou que estão esgotados os ingressos para os sócios torcedores. Ou seja, aproximadamente 50 mil pessoas estão garantidas no jogo. E isso nem é Libertadores meu amigo. Isso é campeonato rural. Que torcida foda. Jogo que vale a liderança da UEFA Pão de Queijo Mineiro de 2018. Pra encerrar vamos ler alguns comentários dos inscritos no último vídeo. James Boster. E verdade que a cabeça do Bruno Silva é maior que o Atlético. Sim, maior que o futebol dele também. Tales. O que de melhor vai acontecer primeiro? O primeiro gol do Fred ou a saída do Deusfael Marques? E vamos ficando por aqui. Deixe seu comentário pra aparecer no próximo. Não se esquece de deixar sua curtida no vídeo. E de se inscrever no nosso canal do Youtube. Valeu, falou e boa noite.